Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal galera! Estamos começando mais um vídeo e a receita de hoje é uma receita de teste. Hoje nós vamos testar mais uma receita famosa, mais uma receita fácil com poucos ingredientes. Hoje nós vamos fazer aqueles deliciosos biscoitinhos de maizena, biscoitinhos de maizena que mancham na boca. Então, é essa receita de hoje pessoal, vamos fazer biscoitinhos de maizena com apenas 3 ingredientes. Sente condensado, amido de milho e margarina pessoal, só esses 3 ingredientes. Será que dá certo? Será que fica bom mesmo? Eu resolvi testar essa receita que está rodando na internet, que parece ser bem fácil mesmo e parece que fica muito boa. Mas eu ainda não tinha feito, eu resolvi testar hoje com vocês essa receita, beleza? Vamos ver se dá certo. Então é claro, para aprender a fazer, para ver se vai ficar legal, você tem que assistir o vídeo inteiro, tá bom? Deixar o seu like, que o seu like nos ajuda e compartilhar o vídeo, tá bom? É isso aí então, sem mais delongas, vamos lá fazer essa receita aí para ver se realmente fica bom esses biscoitinhos aí pessoal. Porque nesse outono aí, esse inverno que está chegando, com esse friozinho, um biscoitinho de maizena com café na tarde é muito bom, né galera? Então vamos lá fazer para ver se realmente fica legal. Bora comigo! Eu vou adicionar nosso amido de milho, tá? Lembrando para vocês que eu tenho aqui uma xícara e meia de amido de milho. Vamos adicionar o amido de milho, vamos adicionar a manteiga ou a margarina, né? Depende do que vocês têm aí. E vamos adicionar um pouco do leite condensado, tá? Reparem que eu até deixei ele na caixinha mesmo, para poder facilitar, tá? Olha só, como a gente não vai utilizar ele tudo, eu deixei ele na própria caixinha para poder facilitar aqui a receita, tá? Eu adicionei aqui uma boa quantidade aqui, agora eu vou mexer, tá? Vou misturar bem aqui, para ver no ponto que a gente vai conseguir chegar. Olha só. É só uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer na caixa de vocês, utilizem a margarina ou a manteiga em temperatura ambiente, tá bom? Para facilitar aqui na hora de preparar aqui, para facilitar aqui na hora da mistura, para se misturar aqui mais facilmente com o amido de milho e com o leite condensado, olha só. Olha só, vejam só, formou uma espécie de farofa. Então a gente pode adicionar mais leite condensado, galera, né? Vamos mexer mais um pouquinho. A gente vai fazendo esse processo até ela chegar no ponto de massa, uma massa bem linda e homogênea. Vai chegar no ponto que a gente não vai mais conseguir mexer aqui com a nossa espátula. Aí a gente vai ter que poder, vai ter que colocar a mão mesmo, tá? Vamos ter que mexer com a mão. Chegamos nesse ponto aqui, vocês podem observar que a gente já não consegue mexer com a espada, tá bom? Agora a gente vai ter que literalmente aí, colocar a mão da massa, olha só. Agora é com as mãos mesmo, tá? Com as mãos, é claro, higienizadas, tá? Olha só, vamos agora colocar a mão na massa. Se vocês verem que a massa passou um pouquinho no ponto, porque ela ficou muito pegajosa, vocês podem adicionar um pouquinho mais de amido de milho, tá? Eu acho que no meu caso aqui, eu vou ter que colocar mais um pouquinho de amido de milho. E olha só, meus amigos, é esse o ponto que a nossa massa tem que chegar, olha só. Com a massa bem lisinha, bem homogênea e que não gruda nas mãos, olha só. Ela não gruda, estão vendo só? Esse é o ponto da nossa massa. O que a gente vai fazer agora? Agora aqui na nossa forma, eu vou jogar um pouquinho de amido de milho, tá? Não precisa untar, só vamos jogar um pouquinho de amido de milho aqui no fundo da forma pra evitar de nossos biscoitinhos grudarem, tá bom? Olhem só, bem pouquinho mesmo, como vocês puderam ver, só pra evitar do nosso biscoitinho grudar aqui no fundo da forma, olha só. Joguei um pouquinho de amido de milho no fundo da nossa forma. Nós vamos pegar a nossa massa agora, como vocês estão vendo aqui, olha só. Eu vou pegar um pouquinho da massa, olhem só. E vamos fazer bolinhas com essa massa. Olhem que simples. Olha aí, pessoal, já fiz todas as bolinhas aqui e olhem só pra vocês verem como que fica os nossos biscoitinhos e o quanto que rende, pessoal. Rende bastante, né? Só que, olha só, eu fiz eles bem grandes mesmo, bem grosseiramente, só pra mostrar pra vocês mesmo esse processo, tá bom? Vocês podem fazer menorzinho, bem menores. Dá pra vocês pegarem essas bolinhas aqui e dividirem em três, pessoal, porque eu fiz eles bem grandes mesmo. Então vocês podem fazer bem pequenininho aí pra poder render pra vocês, tá bom? Olha só, e agora pra dar um toque final, o que é que nós vamos fazer? Com a ajuda de um garfo, nós vamos fazer esse procedimento, olha só. Vamos espremer eles com garfo, olhem só. Bem facinho, só que os nossos biscoitinhos ficarem com o formato de biscoito, né? E ficarem bem bonitinhos também, olha só. Bem mais chamativos. Que lindos que ficaram os nossos biscoitinhos de maisena, gente. Olha só, sensacionais, pessoal. Muito fácil de fazer, com apenas três ingredientes. E é claro, se vocês quiserem fazer menor, podem fazer menor pra render mais. Podem fazer pra vender também, que dá super certo. Se quiserem deixar os mais morelinhos, também pode deixar, tá bom? Olha só, eu deixei aqui uns, alguns mais queimadinhos, outros mais branquinhos. Aí vai a gosto de vocês, pessoal. É claro, gente, esses biscoitinhos são ótimos pra tomar um cafezinho da tarde, um cafezinho da manhã. Ficam muito gostosos mesmo, gente. Olha só. Lindos, né? Olhem só, gente. Olhem esse biscoito. Olhem essa massa como que fica desmanchando. Realmente desmanchando, pessoal. Esse biscoitinho aqui desmancha na boca, de verdade, gente. Muito top mesmo. Façam aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, pessoal. Vão gostar muito mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Eu vou comer agora esse biscoitinho aqui com um cafezinho. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. E é claro, deixa o like aí no vídeo. Valeu! E aí